Presidente Pedro Lutinho, essa casa hoje, até com menos atrás, vem se cumprindo um acordo de liderança entre situação e oposição. Ocorre que as negociações foram feitas e anteriormente o diretor Geraldo Júnior e o diretor Tangeiro, que hoje, mas atualmente o diretor Tangeiro, até o centro. Na condição da oposição estava o vereador, que é o líder da oposição, o vereador Campadino. Eu gostaria de saber que ele, nesse momento, com a posição dele como líder da oposição dessa casa, é referência ao acordo firmado.